A S1000RR da BMW está na sua terceira geração. A sua vida não tem sido fácil, quando do seu lançamento em 2010, foi revolucionária, trazendo uma eletrônica que facilitava muito a adequação aos diferentes ambientes e pilotos. Mas a concorrência não ficou parada. Outras marcas seguiram por esse caminho e principalmente a Kawasaki ZX10 tem desafiado a posição da S1000RR como top das 1000. Mas também a BMW não dormiu no ponto. Novos sistemas, nova integração entre eles e modificações no motor, chassi, enfim, toda remodelada, A BMW S1000RR, para 2015, vem clamar novamente a sua posição no topo das 1000 superesportivas. Mas ainda serão os clientes quem vão dizer.